A vacinação contra a dengue ainda não tem data para começar. Aqui na Bahia, 115 municípios estão na lista para receber as doses. Mas mesmo com o imunizante, os cuidados básicos devem ser mantidos. Depois de ter dois casos de dengue na família, Francisca passou a ter muito cuidado com o mosquito. Todas as garrafas, quando a gente termina, a gente bota ela virada para não acumular água. Então a gente fica preocupado em arrumar para que não aconteça. Mas nem todo mundo tem o mesmo cuidado. Mato, a vizinha joga sujeira. Aí aparece muito mosquito. Este infectologista diz que o cuidado das pessoas em casa é essencial, mas que uma das principais causas do problema está na falta de saneamento básico, que afeta metade da população brasileira. A gente teria que ter primeiro feito um grande saneamento básico, que a gente ainda não tem, porque isso é uma das coisas que mais impacta nas comunidades, nas áreas mais pobres, etc. E a urbanização dessas áreas pobres, principalmente as áreas de comunidades pobres hoje, que são presentes no Brasil todo. E que ali é o grande problema para você usar o fumacê, você usar a larvicida, você recolher lixo, ali onde você tem uma grande quantidade de água parada, de saneamento básico não realizado. E isso vai facilitar imensamente, e vem acontecendo a dengue nessa quantidade cada vez maior, em parte por isso. Então isso aí precisa ser feito. A vacina contra a dengue, que foi incorporada no sistema público de saúde, também deve ajudar a combater a doença. Por enquanto, a vacinação ainda não tem data definida para começar. A previsão é que o imunizante seja distribuído a partir da segunda semana de fevereiro. E mesmo assim, com restrições, porque o laboratório não conseguiu produzir o suficiente para toda a população. Enquanto isso, os cuidados básicos continuam fundamentais, até porque estamos em período de calor e chuva, ideal para a proliferação do Aedes aegypti. Em Salvador, os agentes de anemias têm combatido o mosquito também nos locais das festas de verão. Nessas áreas, com a possibilidade de aglomeração de pessoas, de circulação de pessoas, e essas pessoas é que trazem os vírus. Então há a possibilidade de aumentar a chance de transmissão a partir desses locais.